As pessoas com deficiência conquistaram seu papel na sociedade e constantemente recebem incentivos para que possam decidir seus projetos de vida e traçar seus objetivos. Em Andradas, a APAI desenvolve diversos projetos, oficinas e atividades que estimulam protagonismo. Essas experiências estão sendo compartilhadas nas redes sociais durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Olá pessoal, eu sou a Tatiane, trabalho na APAI de Andradas, Minas Gerais e estou como professora na oficina de cartonagem. Então, na oficina é desenvolvido o trabalho de recortes, colagem, montagem de novos cartões. Então, isso trabalha a coordenação motora dos alunos, trabalha com eles desenvolvimento de novas ideias e a socialização, porque ali eles vão estar socializando com os colegas para conseguirem socializar no futuro emprego, quando saírem da APAI. Quando surgiu a pandemia, nós começamos a enviar as atividades online para os alunos. Primeiramente, através do WhatsApp, como todas as escolas fizeram, a gente mandava alguns modelos de cartão e os alunos fabricavam em suas próprias casas. A gente manda material para eles estarem fazendo. As oficinas são profissionalizantes, visando o preparo dos alunos para o mercado de trabalho. No dia a dia, eles aprendem a fazer as massas, assar, moldar, decorar e embalar cada uma. Fazem também a relação das encomendas, bem como a entrega e o recebimento do pagamento das mesmas. Neste momento, familiarizam-se com o dinheiro, fazendo o troco quando necessário. Desejo ressaltar aqui que o nosso trabalho não parou no período da pandemia. Nós, das oficinas, elaboramos apostilas com diversas receitas culinárias. Essas apostilas foram entregues pessoalmente aos alunos e eles receberam todas as instruções através do videoaulas, onde fizemos as receitas passo a passo e eles nos responderam através de fotos e vídeos. Queremos agradecer aos familiares pela cumplicidade e colaboração, quando foi necessário. Esperamos que logo passe essa fase e que juntos possamos voltar a todas as atividades. Aulas remotas é a denominação dada às aulas que, em meio a essa pandemia de Covid-19, são oferecidas de formas não presenciais. Como são feitas? As atividades propostas e a maneira repassadas pelos profissionais foram pensadas para que os pais possam tranquilamente realizá-la com seus filhos em casa. As estratégias de ensino foram adaptadas de acordo com a necessidade e realidade das famílias. Nós, profissionais da Pai de Andradas, de Minas Gerais, fazemos com bastante amor e carinho tudo isso que a gente está fazendo para proporcionar melhor qualidade de vida para os nossos alunos. Pois, juntos somos mais fortes e unidos somos melhores. O jornalista João Guilherme Bretas participa da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, compartilhando a sua experiência com os colegas e sociedade. Apesar das dificuldades encontradas pelo caminho, nunca desistiu de seus sonhos. Eu consegui chegar onde eu estou e eu acho que a família é muito importante nesse caso, com pessoas com deficiência, porque quanto mais a pessoa incentivar, mais ele vai evoluir. Com as atividades de modo online, os profissionais da Pai contam com o apoio dos familiares de seus alunos. Os pais abraçaram a ideia e estão correspondendo bem às propostas. Eu tenho uma filha que se chama Jade, ela tem 23 anos, ela tem uma síndrome, ela é aluna da Pai de Andradas, ela faz parte da oficina de cartonagem, ela confecciona cartões de vários temas, Natal, Páscoa, e quero falar para vocês da importância desse trabalho que é feito na Pai. Para a Jade, na vida dela, é muito importante ela frequentar essas aulas, para ela é uma motivação, ela fica na expectativa de ir para a escola, ela se arruma, passa batom, põe brinco, ela adora os colegas, a professora, esse contato com as pessoas, para ela é importante na vida dela. A Maria Luísa faz parte das terapias, né? Ela faz fono, P.O. e fisioterapia. E ela progrediu muito nesse tempo, desde os seis meses que ela faz, só que agora, com a pandemia, deu uma parada nas terapias presenciais, mas ela evoluiu bastante, ela já consegue levantar sozinha, e nós recebemos as atividades pelo grupo, aí depois a gente faz o vídeo, né? Eu faço com a Maria Luísa, faz o vídeo e manda para os terapeutas da Pai. E o trabalho está sendo muito bom. E o trabalho está sendo muito bom.